Eu quero dizer para vocês que eu estou extremamente feliz de estar aqui. Nesse sempre que eu tive a oportunidade de visitar várias vezes, nesse sempre que a gente teve a oportunidade de sonhar com pesquisas, sabe, muito importantes para que o Brasil se transformasse no rei da produção de energia limpa nesse país. A questão de volta para reafirmar o papel fundamental da Petrobras para o crescimento do país e para a nossa soberania. Uma empresa que produz óleo, gás e energia, mas também investe em pesquisa, inovação e em transição energética. Uma empresa que investe em cultura, que produz conhecimento e inovação. Não se constrói uma empresa da magnitude da Petrobras, nem o maior centro de pesquisa da América Latina, ser as mãos viamente de cada um de vocês. A Petrobras tem o DNA do povo brasileiro. Resiste e insiste. E de novo caminha para se posicionar como uma das maiores empresas de energia do mundo.